Pronto, agora vamos lá, vamos pro chefão X1 de dragão E aí galera, Renan aqui do canal Maquilândia mais uma vez com vocês E dessa vez nós vamos trazer mais uma gameplay de Trove para o canal Vocês vão ver que eu tô num buraco aqui galera É porque eu tava cavando, tava trabalhando aqui junto com a galera A gente tava reconstruindo o clã em que a gente foi atacado Fizeram um estrago aí, mas a gente tá trabalhando aí pra reconstruir Olha, quem tá ali na frente, tá trabalhando, não tá trabalhando nada, tá dançando É a Divena, fala aí a Divena, tudo bem? Fala galera, a Divena aqui Nós estamos reconstruindo, assim como o Renan aqui falou, né? Alguma pessoa desocupada da vida veio aqui e destruiu as coisas Mas não tem problema não, a gente recupera E é isso aí galera, acompanha aí a gameplay Muito obrigada pela participação, falou! E agora a gente tem que achar que a gente tá junto com o Luan, o Evilcraft E com o Frozen Gamer do canal Frozen Gamer Que eu não sei onde tá o Frozen E aí galera, muito bom participar aqui da gameplay Mais uma vez de Trove Finalmente conseguimos recrutar o Evilcraft de novo Para participar da gameplay de Trove com a gente Que ele estava sumido no canal, né? Então voltou aqui com a gente Estou num portal Robert 5 Pra igualar os nossos níveis e tal, né? Iremos um... Eu ia falar o Bema Boema Não sei É... Num clima de... No clima de festa É, no clima de festa É... No... Como que chama? Ah, Neon City No Neon City, galera Opa, Neon City é o biolo mesmo Então bora lá Calma aí, deixa eu achar Neon City Vamos ver no mapa aqui Neon City é pra lá Bora lá Hoje a gente vai tentar mostrar pra vocês um pouco aí do bioma Neon City, né? É... Acho que é um dos biomas ainda que apareceu pouco no canal Então a gente vai dar uma explorada por lá E aí pra próxima gameplay Se vocês quiserem ver algum bioma específico Só coloca aí nos comentários Que a gente vai estar fazendo a gameplay aí pra vocês Chega aí a divina da TP pro Rianaki Rianaki tá tretando com uma aranha robô aqui Ou uma formiga, não sei É, muito obrigado Agora tem ajuda Ô, louco Cara, eu tô fazendo... Eu tô fazendo... 1.700 de dano Nem mexe na vida do bicho É, então melhor você vir pra cá Porque o Evil Craft Tão todo um papo gigante Que dropou do nada Vai, Evil Ah, tamo indo Deixa só a gente matar a formiguinha feliz Nossa, Evil Craft, meu amor Usa pote, Evil Cara, tá eu de vendo aqui Ó, os caras... Meu, é uma formiga, velho É uma formiga ninja Não Esse negócio da vida é pra ele, Evil Valeu Ó, o Evil tá curando o inimigo aí Não, é que tem um negócio que ele joga do céu o inimigo aqui Que eu começo a curar ele Ah, entendi Ó, consegui matar as formigas Então corre aqui Tá comentando Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos socorrer os colegas Vamos lá, Divina Junto com o Frozen Gamer Oi Oi Ó, viu os minérios Esse tem vida, hein Uhum Vou invocar o Exódia aqui Vai lá, Exódia Exódia, mata ele, Exódia Esse é pequenininho Esse é o Exódia E são flores por todos os lados É pessoa minha Ou tem gente mineirando Enquanto a gente tá tretando aqui É... não Gente, eu tô invadindo o laboratório Quebrei o vidro É, viu, vem aqui rapidinho Chegou a galera Ó lá Chegou o agricultor com as flores Chegou o... o Elsie O Elsa O Elsa Congelo Ô, louco, gente Que isso Eu não faço dano Se vocês tão comendo A vida dos caras rapidinho Congelar Congelo Bate Ó, tive que tomar a pote, hein Oh, meu Deus Eu tomei uma Foi duas Eles tão focando Eu Ah, não Eu vi o Craft falecer Não 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 se preocupe, viu, Craft Vamos usar o seu corpo Para estudos A divina diz que vai te salvar Me salva também, divina Porque tá... O furosinho mexeu aqui Lá no cutucão Só com vara curta Que bicho é esse aqui, velho? É um helicóptero? Ó, tá descendo aquelas luzinhas Acho que esse negócio regenera ele Tá, mas não vai virar Aí, congelou Congelou, congelou, congelou Tchau, amigão Ó, formiga do mar Essa formiga é o bichão mesmo, hein Olha, ela me imprensou no cantinho Helps Aí, aí Olha, o exódio dá 7 mil de dano Tá pensando aqui Aí eu indo na frente Acho que eu cheguei Acho que o boss tá aqui Não, não tá Acho que não é boss, não Acho que o boss tá aqui O boss tá aqui Acho que o boss tá aqui Esse poder aqui congelou É muito zoado, cara Por favor É Glyph, né Que faz o Trove Nerf, é isso? A gente Tem um cara Que tá spamando Essas aranhas aqui Ô, louco Hitkill Hs Hk Cheguei Preciso achar um lugar alto Aí eu vou fazer igual de venda Eu vou ficar aqui em cima Igual o gato pendurando o telhado Ah, que ótimo Ele sobe Rivo Craft Por favor Agora eu preciso de você Ah, ah, ah Gente O bicho Eu tô pulando Aqui ele tá Ih, tô preso Tô preso Tô preso Agora eu tô com tudo Gente Sossegado Podem me bater Eu não morro Então eu vou ficar aqui Por favor Pegar esse campeão E campeão Pegar essa classe Mas não tinha outro jeito Tá bom É muito roubado Esse bicho Olha aí Ah, agora tá indo É isso aí, de venda Continua jogando as flores São flores Olha, eu tô na zona de perigo Olha Olha o hit do cara Meu Faz 6 mil de dano em mim Ah, ele quer pegar de venda lá em cima Acabou o spot Acabou Vamos ficar aqui em cima E vamos esperar o Frozen fazer o trabalho Aqui, a gente fica mandando os minions Minions Acabem com ele Aê Então como eu disse Me desculpe Pegaram essa classe Roubada Mas Não tinha o que fazer O meu carinho de gelo Não estava no meu Conto Eu gostei desse bioma Tem uns negócios muito loucos Os caras são Dropou 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 Tô indo Tô indo Tô indo Tô aqui com o Evil Caraca, velho Eu saí dentro do bicho Evil morreu Evil Faz isso não, gente A gente precisa do sorvete da alegria Nossa, é muito roubada essa classe do Frozen Jesus Eu vou ressuscitar ele Eu ressuscito Eu tô ressuscitando Acho que eu achei o chefão, hein Olha lá de venda Lá é o inimigo, hein Cadê vocês? Deixa eu fazer meus minions Eu não sei onde você está, Renan É só dar TP A gente tá na frente do Elder Frame Drake Pronto Agora Vamos lá Vamos pro chefão X1 de dragão Eu sei voar Ai, eu tenho que ficar pra trás Pra trás Meu minhão grande Não tá fazendo nada Vou voltar aqui Vou ficar perto da divina Que a divina tem cura Caraca Fiquei fora todo esse tempo E a vida dele nem desceu Esse é a divina Eu vou matar as abelhas Porque as abelhas estão incomodando Olha aqui, ó Nossa, caraca Eu ferro da abelha Eu arrancou a minha vida inteira Tô ganhando um de vida Olha que dólar esse dragão Morri Olha o evio O evio tá falecido Eu morri O Frozen morreu Ferrou Aperta o E Frozen em volta Não vai dar pra te assustar não Eu ainda tenho quatro potes Quatro Acho que é bom eu ver eu fazer a mesma coisa Aí, ele vai morrer Ele vai morrer Ele vai morrer O dragão de fogo que morre com fogo Corre não Tá correndo Nossa Ele ainda quer me matar antes Olha o buraco que ele fez ali na luta Morreu Aê É isso aí galera Nossa gameplay de hoje Vai ficando por aqui Matamos o dragão Tomamos o trono dele Estou teoricamente sentado aqui Com a minha galerinha Fazendo pose Com o alipotro Fala galera Eu passei a maior parte morta na gameplay Mas é isso aí A dificuldade é grande Mas a gente tem o nosso amigo FF Que carrega a gente aí Falou então galera Muito obrigada por acompanhar a gameplay Daí galera Foram se despedindo aqui Estou flutuando no ar Jogando fogo pra tudo quanto é lado Joguei essa gameplay um pouco com cada Das minhas classes Mas eu joguei com algumas né Então espero que você tenha gostado da gameplay Falou até a próxima Deixa o seu like aí É nóis Ele tá fazendo xixi de fogo E é só em galera Nós temos um novo amigo aqui Eu não sei pronunciar o nome dele Mas ele tá ali ó Sir Shiguro Of Cracudos É o novo truta nosso E muito obrigado por terem assistido o vídeo gente Muito obrigado mais uma vez E lembrem-se Vocês são OP E não esqueçam Tapando o like Cause baby We are always shining bright Take me home tonight E não esqueçam E não esqueçam